É o Pose E nessa madrugada tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as malas Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Você de falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casas perdidas e o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo pra você sobressair Mas se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender o coração bandido Sabe tá na pista Sabe tá na pista Vivendo a vida todas que é MD Ei, ei, ei Tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza Aqui falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Acabou Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Quantos amigos eu perdi esse ano Quanta família eu já vi chorando Operação H sobrevoando Traçante passa nos autocortando Cria dos altos, monitora o beco Disposição pra nós não é segredo Sou bicho solto, inimigo do medo Entro na mente e viro pesadelo Mas eu sei que só Deus pode me julgar Só vitória, tenho nada a reclamar Sempre na infr e na sagacidade Essa vida que eu levo, mano, é de verdade Desde a cura e BG preparados É só falcão dominando os altos Muita atividade pra tu não virar saudade Cadê amor, massacre e a morte ninguém sabe Menor Rezo a Deus que te guarde menor 10k no pano, 10k na camisa Exão não falha, eu tô sempre de pé Pros que tentaram atrasar meu lado Comeram poeira da XRE Siga na risca, não perde a linha Fala demais pra não ficar sem língua Conhece o pique, sabe o fundamento Não, não aceita vacilar Com a cobiça, mulher do amigo é bala Se você caga o ETA vai ser bala Se você acusar e engonha bala Se não defender a minoria, bala Torcida jovem com punho cruzado Balão na orelha querendo porrada Tantos que eu perdi faz vida bandida Que hoje em dia já não sinto mais nada Muita atividade pra tu não virar saudade Cadê amor, massacre e a morte ninguém sabe Menor Rezo a Deus que te guarde menor Com brinde ao momento Saudade dos que não tão aqui Comece o vendendo Eu não tenho o porquê Sem nenhum sentimento Não é pra todos que não vai sorrir Esse é o armamento Deixa pra tu ver Quem volta se mantém esperto Porque nós não vai aceitar nenhuma vacilação Só tem o espaço aqui por perto Quadrado formado, cada um já tá no seu pão Ele vive errado, age certo Se tem ameaça, ele pisa nos céus Pro time da mancada, é o kit completo Mano, tu não vai querer errar Não vem fácil Sensor de mandado Não vai ter atraso Calculista e calmo É o presságio Fogos estalaram Seja o que Deus quiser Vendo como o mundo é Movido pela minha fé Muita atividade pra tu Não virar saudade Cadê a amor Massacre e a morte Ninguém sabe Menor Rezo a Deus que te guarde Menor Muita atividade Pra tu Não virar saudade Cadê a amor Massacre e a morte Ninguém sabe Menor Rezo a Deus que te guarde Menor Não virar saudade Não virar saudade Não virar saudade Traz a Deus que te guarde Traz a Deus de gliste Cheio de jóia Acende um balão pra ela Acalmar a paranoia E ela não resiste, quando vê se mole Chuva de uísque, atividade com as troia Trajadão de grife, cheio de joia Acende um balão pra acalmar a paranoia E ela não resiste, quando vê se mole Chuva de uísque, atividade com as troia Só com macacara, abusado de costume Cintura tá esplanada, ela se liga no volume Se assunto é piranha, joga a rede, vem cartoon Nerva da Holanda, 2x2 tá no perfume E a nossa tropa é mídia, sonho das bandida E essa rana peça, ela me olha com malícia Os pitbull na pista, o brinde pras conquistas Costura não é mar e nós não gosta de polícia Filencio veio e tá molhada, novinha safada Desce as garrafas, os malote na mochila camuflada Uísque balanzada, de rolê com os faixas Tubo de lance, bala, agora ela tá taraca Pra já dão de grife, cheio de joia Acende um balão pra acalmar a paranoia E ela não resiste, quando vê se mole Chuva de uísque, atividade com as troia Pra já dão de grife, cheio de joia Acende um balão pra acalmar a paranoia Ela não resiste, quando vê se mole Chuva de uísque, atividade com as troia Assiste nós decolar, sem tempo pra reclamar Já foi várias para nós, hoje é só marolar Melhor na prática, respeitado onde eu chegar E tudo que era necessário, nós já fez multiplicar E ela sabe que a tropa é mais pra frente Expandindo o comércio de entorpecentes A cada neurótico que eu tenho na minha mente Na cintura vai ter o dobro de pente Não vai ser piranha que vai desviar meu foco Até concorrente hoje quer virar meu sócio Não vai enxergar mancada nem se tu tiver binóculo Meu bolso com animais, já posso abrir um zoológico Trajadão de grife, cheio de joia Acende um balão pra acalmar a paranoia E ela não resiste, quando vê se mole Chuva de uísque, atividade com as troia Trajadão de grife, cheio de joia Acende um balão pra acalmar a paranoia E ela não resiste, quando vê se mole Chuva de uísque, atividade com as troia Ela sabe que é um lido, é Desarrei quem não sabe, né Duvido quem não sabe Fala a verdade que fica o jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Um preço no voo Inveje nos meus bens Empilhando o ovo Me sinto tão mega Bonito e gostoso Tô rico também Favela do todo Quem de balão que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera na pista Não vai me ver Não vai me ver Se tenta pegar minha gangue Vai ouvir palalar tudo Pandora né O de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Chegando a nota de 100 Bem melhor que ontem Botei Leroy no pijé Vale mais do que muita gente Não importa seu gasto demais Cagando tudo a vista Soltou fatura no demais O dinheiro só um putificado Lembro do tempo de efeição Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Memo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto ou novo de grife Com aroma de 2x2vip Debocho da cara dele de Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Se tu ainda duvidar Ofensa Deixei ele limpo Meu segurança é Jack E o Macri tem 8 com o Comandá Oh yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Se tenta pegar minha gangue Vai ouvir palalar tudo Oh yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Pandora Neo de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Falando sexo Falando sexo Ei amor, olha bem na minha cara Desculpa se eu sou assim Mesmo eu te magoando Sei que tu gosta de mim Olha bem na minha cara Desculpa se eu sou assim Mesmo eu te magoando Sei que tu gosta de mim Me perdoa por favor Se eu to aqui no platão Não sei mais o que é amar Tu feriu meu coração Na madruga eu caio Uma bloc do pentão Ela me deixou sozinho E eu caí na ilusão Foi tanto ódio guardado Que geral me abandonou Sou novinho em trafico Me perdoa meu senhor Perdoa meu senhor Ei amor, bate na minha porta Pedindo pra voltar Tu que escolheu beber Tu que exterminar Eu era tão bom E quis me apegar Até eu conhecer essa vitade voada Agora ela não cansa de ligar Se eu sou assim Eu já cansei de me importar Foi a primeira vez que eu tentei amar Mas ela baliou meu coração igual a cá Pra soltar o beat fudeu Ei amor, olha bem na minha cara Desculpa se eu sou assim Mesmo eu te magoando Sei que tu gosta de mim Me perdoa por favor Se eu to aqui no platão Não sei mais o que é amar Tu feriu meu coração Na madruga eu careco O mago aqui do perdão Ela me deixou sozinho E eu caí na ilusão Foi tanto ódio guardado Que geral me abandonou Sou novinho em trafico Me perdoa meu senhor Olha bem na minha cara Desculpa se eu sou assim Mesmo eu te magoando Sei que tu gosta de mim É o mvk na voz Stamping 30% Tô maluco, quero pedir então toma Vai, 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 vai Pra soltar o vídeo, futeu Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tu Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tu Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Pela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Ela diz que eu não presto Beijo, eu só penso em sério Todo tatuado e pensa que é bandido No baile ele pia com marrom de foragido Balão na orelha lá com este ouro maciço Calma essa safada, eu só penso em dinheiro Se quiser transar pode brotar sem avisar Passei no JN, deixei a régua no cabelo Bolso tem barão e no pulso tem mint car Vou chupar enquanto eu assisto o Casimiro Todo vagabundo pode ter um lado nerd Fumo baseado, mas larguei um 5-7 Adianta de nada, minha mãe chama pro R Sempre vai ter invejoso pra falar isso e aquilo Se estender a mão, a primeira chama de amigo Pode ficar calmo que tu não cola comigo Cada um pro teu lado pra ver se passa batido Ela diz que eu não presto Beijo, eu só penso em sério Todo tatuado e pensa que é bandido No baile ele pia com marrom de foragido Balão na orelha lá com este ouro maciço Cara do freio da blaze do amor da tua vida Levanta teu enganjamento, melhora tua autoestima Vai ser sempre vista como mulher de artista Vou te apresentar um novo padrão de vida Pra tia no meu pescoço te cega Todo mal olhado não pega na tropa Jeep com banco de couro ou corola Ela senta com a cintura de mola Ela diz que eu não presto Beijo, eu só penso em sexo Todo tatuado e pensa que é bandido No baile ele pia com marrom de foragido Balão na orelha lá com este ouro maciço Hoje tem baile, tá lutado de piranha Desce o campão, pros amigo tubo de lã Sério emoção quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer sonho Tem um facão estampado na balacã Brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com doze, mas um era ju Nove milímetro embaixo da bunda Nunca me rendo e se precisava Ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto Lili vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste Vários diamante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto muito Belas e eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel Pelota as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang Deixa o corte na risco Esse nego é um peixe Ele mordeu a risco Esse nego é um peixe Morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar Papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo cd e dota Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho das jóias Anemão na sola Piranha Comenta Me nota Me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar Doce a noite mais abençoado Peck na boca Baco na bag Te levo pra Noronha Hoje tá meck Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os verbe Tudo que eu quero eu faço Nego eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fudo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado Igual um carro forte A oração da minha mãe Livra da morte Nós não se esconde Só sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Yeah Dos inimigos eu sinto muito Visão noturno Eu tô no escuro Fudei nessa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe Não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde meia não acreditei no meu sonho Veja onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho compromisso agora Ela continua sentando E se nós passa ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dói depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede fone eu feio Minha visão de criar tu vem chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancar Baneirinha tá nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Mandrou massagem Vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros O bolso cheio de joia E o meu bolso cheio de nota Mas pique Vinícius, juro Bem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a menos gestão Só lazer Vivo nesse pique Minha Ação áã TZ da couro, nego, farmalote Finalidade não é a fama, nem holofote Primeiro dot no bolso, movimentando a grana No chão de era lama, mostrar que a favela também pode Quem protege não fale nem dó Se tá contra, vem na pista, corre Tropa a conta e a fumaça sobe Igual meu traje, isso pra nós é esporte No love, com a gloca é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela corte Nossa tranquilidade, zera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada No love, com a gloca é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela corte Nossa tranquilidade, zera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada A família vale ouro Ligou daquilo que as notas não compram Eu tenho meu tesouro Se sabe que é a favor do contra Tu escutou da coruza Fogos estala lá na conta E nem é ano novo Eu garanto que tu cai Se vir mandado tu cai 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 No love, com a gloca é no love A minha tropa é no love Pro meu bone ela corte Faça tranquilidade, zera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada No love, com a gloca é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela corte Faça tranquilidade, zera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada No love, com a Glock é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela coxa Nossa tranquilidade, zera desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada Roubo de banco, decíncrito e ciúme A direção pavô na altura da Dutra Fumei um balão com a 9 na cintura Piloto não pongo essas canas a brotar Mota uma japa do que a viatura Tudo derrado, não vou destravar Nota com sangue, infelizmente é vida No plano perfeito é morrer ou matar Naquele momento eu foi frio Vi um amigo com o corpo queimado Infelizmente não tem outro jeito Na selva tocar, só então é caçado Volto pro morro com o bolso lotado Jogo dinheiro em cima de um aéreo Mídia quer saber o próximo passo Via e via, o plano deu cia Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa Glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa Glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração Pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão Papo de milhão, matar ou morrer Quatro carros, bicho, mais de vinte bicos Estreta bandido na mesma intenção Traçante vermelho, ilumina o céu Que Deus proteja a vida dos irmão Explosão de bomba De alta potência Explodimos o cofre Agora os amigos entram É só pitbull de raça Se reage norte passa Tô aqui sempre na rajada Aqui o trem bala não para Missão extraordinária Só vai quem tá preparado Joga o dot dentro do carro Bicho que é blindado BMW sem placa Avenida Brasil passa nada Mete é voltar com a bagaça Aqui o trem bala não para Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa Glock Metador cria para Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passa o de BM Sabe que ele é rei do que mande Anticarro, bicho, na pista Nós acelera Trem bala caro, nós nunca deixou na reta Deu uma missão pros cria nova e completa Próximo plano é entrar na casa da moeda E esse assalto virou a capa da matéria Um carro forte explodiu na linha amarela Chegou no morro Chegou no morro geral com a missão completa Festa no morro Tiro pro alto é o estouro Falaram que eu não ia voltar Eu tô aí de novo Menozinho portando o AK ganhou frente de morro Tá aí de novo ele é frente do morro O mais perigoso de BM Azul é o rei da pinotada Entupe nós Safada que amar ou lá comeu bonde Pergunta qual vai depois do corte Mente criminosa e adrenalina na fuga é sinônimo de morte Não acredito em profeta, eu vivo essa vida bandida Tipo gato, nós tem sete vidas Sempre Deus antes de nós sabia o que era só Saio na missa, em todas as notícias BM Azul, brindado, raja na pista Cinco AK, cinco milhão, cinco cria Se ninguém filmar, e eu falar que é mentira HL baby dentro da minha 6 Melhor 3G3 dentro da Renegade Dando fuga na Blaze, meu plano é perfeito Se tudo der certo, não vai virar cheio Mano, eu pego minha dúvida, essa porra nem fez Nada de corrente, não treme, não peixe Trampada, me estritificada E a vontade na pista, me torno sagaz Sinto o cheiro do dinheiro enquanto a noite cai O dinheiro vai e vem Disposição nós tem E se nós se der bem, agradeço a Deus, amém Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantém a fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca fogo E nada me estresse Nós é o trem, vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ombro e de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Fé em Deus, nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa tá em alta Ela só quer os fachas Só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os altos igual Falcão Fazendo a ronda com os cria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tentar contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo Destaca no pano Um pantano no guarda roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil Nós segue lucrando Metade vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ah, ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Em boa moda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser, nós é exemplo mesmo Tô daquele jeito X6 nervoso De fleque no rosto Atar do meu dinheiro O sonho dos cria É ser o mágico da família A prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha todo dia Todo dia Cabela no fio Tô no carro bicho Grana mais limpa Que a do ministro Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Da nada Chupa molhado Tu sabe E como me recita Dentro da BMW Contido a melhor vida Busquei um cara com gelo De coco De longe tu vê Brilhar Temos aqui o melhor produto Ando com meio Milhão no pulso Tato que dizer que nós não pode Gastei vinte mil no camarote Glória de luxo No nosso porte Tropa da mestre Se a firma é forte Nós é energia Sabe que o trem caro tá na pista Favela do chique tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Se ela quer dar não deixo pra depois Valencia, Haderca no meus pés Espiando um lance igual o C.A.L.U. Tipo Neymar, coleção de rolet Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Ombro de a liberdade Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Olha onde o trem bala tá Tô de lá Muita má com rola de pérolas Não foge de cá O coração tá congelado Mas tá paz Nada me assombrar O que eu gosto da minha onda Chegou sempre na lombra Na tropa do tempo Fumaça na mente É bala no pente Ela senta e geme Bunda na minha frente Ela quer o vapor gerente Pique a calha e jam Só a novinha não entende Marola com meu fachado Tudo passa O coração levou porrada E nada valeu A margem sai na estrada Gata Você nunca valeu nada Gata Meu estilo de vida é viver Como uma lenda viva Eu tô fazendo dinheiro Eu lembro quando eu orava Pra ter o que eu tenho Hoje por isso agradeço Me aqueço na perna De belas mulheres Eu não me apego Ela não me ama Sempre tento lembrar Onde tu tava Quando não existia Dinheiro e fama Deus seu filho É muito fraco ainda Perseguido pela mídia Meu passado me condena Eu não tinha alternativa Eu ando com tanta grana Que pareço um carro forte Tô na caça do malote Azarado que é minha sorte E eu nunca fui sorte Sempre foi Deus Sempre fui eu Sempre foi nós Dedo na cara Dinheiro no bolsa Onde tu passa Escuta minha voz Rebola a bunda Escuta meu nome Já fora geme no ouvido Do seu homem Diz que eu sou melhor Que todos eles Que ninguém te come Igual o beijinho Na atividade Sangue frio Nunca me rendo Sai pra ti Sai pra ti Quero ter meu filho Ela já sabe que eu vou ser rir Pela família me sacrifica Pelo meus irmãos é egoísta Na pista vai ser bravão de pegar Nada me para Sou decisivo Pique drogueba Vigo lá na malha O arregueba Confiei no Dallas E olha onde nós tá Adestrando Lobo Guarás Ela não para De me Chupar Quer foder comigo Na onda daquela flor Nunca imploro por misericórdia Trembro Norte sempre sem cores Amor você nunca foi real Somos luxo, lixo, vidadores Souros superficiais Hoje o baile tá lotado Paz terrível na favela No meu bolso um carro forte Num Ford fudendo ela Nem tudo são flores Mais um cigarro Essa vadia fudeu com a minha mente Nem tudo são flores Maconhal Continuo sóbrio só de entorpecente O mar que pareça difícil Nada é impossível pra nós Tiros são focos de artifício Estranho Eu vi irmão Matando irmão Eu vi irmão Matando irmão Demente a Deus O resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas Sem se preocupar Desce e faz fumaça Joga na minha cara Gata tudo passa Tô na parte terrível Só subindo balão Cê vai me ver com os ouro Sangra no olho O golo E vai lembrar do tempo Que teve na mão Contando uma lote Estourando os copos Tipo o Tébio Escócio Só piranha e grana E vários show lotado Diz que me viu no morro Ela quer sentar de novo Bolo cacá de ouro Tem que vê-lo cuspir no fogo Nos alemão É só jaz E quem brotava Acho que tá glock e rajá Deus um dia tire nosso amigo Dessa vida errada Mas enquanto isso No banquinho Nossa rica é pau Eu vi irmão Matando irmão Eu vi irmão Matando irmão Demente a Deus O resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas Sem se preocupar Ouça Por uma na voz Menos e sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte O oitão Carro a vida E pegou no plantão E na favela Era uma esporra louca Não vacilou E nem derramou a boca E de lazer Curtiu Mas é Porque ele tava No alto da pente Olhando já Que eu resgato a forte Mó saudade Que vários Amiga Que deixou Dia de tragédia Com cheiro de morte O estado É genocida Com morador De olhar na lápia Eu resgato a forte Mó saudade Que o mano Pablo aqui deixou De dia De tragédia Com cheiro de morte O estado É genocida Com morador Não tenho medo Todas querem me dar Todas querem me dar Tô ligado Quem tava junto No meu sofrimento Mente instruída Desde que nós se envolvivem Vendo e aprendendo Portador pro alto Em modo rajada Em homenagem Do bebê meu fachado De carro bicho A tropa passou Ouro maciço No meu pescoço Agora eu tô no meu momento Sabe a vida Eu tô vivendo Tô tendo elas Com prazer Sem amor Sem sentimento Respeitado na cidade Amado na comunidade Sem perder a essência De criar Pois eu não tenho medo Sou filho do dono Maior responsa Disso jeito homem De carro bicho Fiz ela doida Onde eu passo Todas querem me dar Não tenho medo Eu sou filho do dono Maior responsa Disso jeito homem De carro bicho Fiz ela doida Hoje onde eu passo Todas querem me dar Força Oh-oh-oh-oh-oh A vida da marcha Hora, pasara da depart Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh my God, Heron Tiago, que é isso? Do vício nas drogas ao crime Do crime à prisão Da prisão ao sofrimento Dois meninos de uma história comum A milhares de jovens brasileiros O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o patamar do mar, vários querem na D.O. Agora vai ter que aplaudir, trouxe o troféu, sou a vitória Trancado dentro do estúdio, meu forte na pistola Roletano de gel, e o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando, calentando na escola Nada chegou chamado, brilha estrela, tá na hora Agora para e me repara Lembrava das trava Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa De lá vir a cara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Sagacidade, porque nós é de verdade Passei de fase, jogador muito avançado Voé alto, me sentindo abençoado Decisivo, tipo Bezema no ataque Na linha de frente, supremo que puxa a tropa Deixando de cara quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos são minha maior riqueza E gente de ouro com a minha família inteira Pitbull na pista, sempre buscado o levante Mas sem olho grande, o que é meu Deus que me deu? Porradão no pulso com pedras de diamante Joias elegante, porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar, é o trem caro mais falado Combiçado, posturado, elegante, bem trajado Rendo pra ninguém, nós é a tropa do banteio Pente fria, tô na pista, nós só vale o que tem E se tiver mandado, quantos cria é atraso Dou treinado pelo certo e eu me recuso a errar Agora é pouco papo, pus otário recalcado Que me julgou no passado e hoje me vê prosperar O meu futuro tava escrito e anotado na história Deus que me abençoou, só merece toda a vitória Vejo meus filhos sorrindo, minha vida tá fluindo Multiplicando as notas, fazendo trabalho lindo O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Minha família na plateia, chorando do lado de fora E o meu futuro tava escrito e me abençoou, deu combustível e muita nota Ela falou que quer um preto chique Portando ouro e blusas de time Ela cançou do playboy normal Quer os bichadão, quer a cara do crime Passou de x6 e ela não resiste Tipo filme, os invejoso me assiste Ela cançou do playboy normal Quer os bichadão, quer a cara do crime É só o que passa na televisão Nós também tem lazer, nós também temos festa Nosso bonde é o imã de mulher Referência pra todos os menores de favela Corro de noite, baile, vai ter show da firma Movimentando a economia Melhor gestão da boca de fumo Que não vende droga, só visão pros cria Bateu saudade de vários irmãos que se furam Antes da nossa conquista Nossos anjos continuam a abençoar Nosso corre aí de cima Manda vem as garrafas de dom Perrião de longe Tu vê o brilho Na boate ele pensa que nós é raul Mas é só dinheiro limpo e o rosto Ela falou que quer um preto chique Portando ouro e blusas de time Ela cançou do playboy normal Quer os bichadão, quer a cara do crime Passou de x6 e ela não resiste Tipo um filme, os invejoso me assiste Ela cançou do playboy normal Quer os bichadão, quer a cara do crime Horário de Paris e de Brasília Não dá pra perder a hora Com dois Rolex no pulso Nó tá na playlist da tua filha Que ela ouve quando entra no quarto e deita de bruxo Mar comentado sempre que nós passa Com a conta bancária, pique um carro forte Dentro de casa tem Gucci, tem Prada Jaguar, F-Peace, tem Land, tem Post Jogando todos irmão no tupe é fã Não falta na conta, no bolso e no prato Tipo Vinicius Junior marcando o gol da Champions Calando a boca dos que subestimaram Nós tá vivendo a melhor fase e menos Tirando tudo, nossas cria do pulso Disseram que meu trabalho é mais ou menos Todos que tentaram é que guardiram o pulso Ela sabe que é aquele pique Cartão black e visa sem limite Os de hand vir pra tropa é normal L7, Oroz, Man Street Ela falou que quer o preto chique Portando ouro e blusa de time Ela cançou do pre-boy normal Quer os pichadão, quer a cara do crime Passo de x6 e ela não resiste Tipo filme, os invejosos me assistem Ela cançou do pre-boy normal Quer os pichadão, quer a cara do crime Viu tua vontade na comunidade Me sentindo em casa, vou de chinelinho Churrasquinho na laje com os maloqueiragem E as melhor modelos só de biquíni Cervejinha E agora tá moleza pros mandrake que sofreu na vida E olha quem diria Um preto cheio de ouro numa nave modelo esportiva A lua tá bonita iluminando o muro As bala de traçante parece que é festa Quer ver da pistola e chega e fica bobo A classe alta curte baile de favela E sobe, desce, mototaques, trouxe gringa, trouxe barra E até as garrafas verdes de bucana Seridade, lealdade e humildade E o respeito não ocorra E hoje é barra da Tijuca Loucura, o couro vai comer Garra cromada debaixo da blusa Só cospe pra me defender Pena, falta e Cristo nas alturas Só ele pra me proteger Mal olhar do reset na lupa Pode se esconder com laser ver você Ela falou que quer um preto chique Portando ouro e blusas de time Ela alcançou do playboy normal Quer os bichadão, quer a cara do crime Passo de x6 e ela não resiste Tipo um filme, os invejoso me assiste Ela alcançou do playboy normal Quer os bichadão, quer a cara do crime Um, dois bichadão, quer a cara do crime Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou, dou uma paça mal, não quer admitir Preocupado com minha vida, tô pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou, dou uma paça mal, não quer admitir Bebe o que você quiser, tem da praia da Louie Poucos me amam, muitos me odeiam Eu não sei quem confiar Eles tão loucos pra me matar Então abre o olho o leque Pode tentar me imitar, ninguém consegue Puxa o fundamento do pivete Licença, sou o meu próprio chão Você só é homem de internet Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou, dou uma paça mal, não quer admitir Preocupado com minha vida, tô pegando tua mina ali Tamo passando aí, olha pra nós aí Olha pra nós aí Eles não aguentam ver, nós sorri Se ela quer, eu vou investir O bagulho vai fazer, ela sorri Eles não entendem Invejoso fica na atividade Eu não vou responder tua mensagem Mas só vai o meu flow no teu pendrive Curto a vida antes que, mano, seja tarde Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou, dou uma paça mal, não quer admitir Preocupado com minha vida, tô pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou, dou uma paça mal, não quer admitir Bebe o que você quiser, vem da pra da da lua em mim Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Falou, dou uma paça mal, não quer admitir Preocupado com minha vida, tô pegando tua mina ali Se a gente não pensasse em ver só o lado bom Nas coisas evitaríamos cicatrizes Se a nossa história for escrita pela minha mão Se preparei pra ter vários finais felizes Já que eu não vou viver eternamente Baby, só me deixa um motivo pra não te esquecer pra sempre Tô pescente, hoje me deixam sofres Me estranho numa mente louca por esse mundo de ódio Por hoje, mais uma dose Foi de minha média um tempo atrás Não existe hoje O tempo vai dizer tudo e não mais É bola, mas nem vive pra ser Seus olhos brilham como a lua, uma mulher de face Na madrugada ela brilha de longe, se destaca Meu dia fica mais vazio quando você passa Quando eu tô por cima dela eu me sinto um astronauta Mais uma noite é tudo pra gente Um tempo atrás era tudo pra sempre Cicatrizes Elas somem com o tempo, esqueço e vou Fazer virar meu som pra viver no meu som No avião vendo o céu azul novos pais O milhão da cor, uma mação e o grau sepulado Eu não quero só novas ondas Se a gente não pensasse ver só no chão No avião das coisas evitaríamos cicatrizes Se a nossa história for escrita pela minha mão Eu sempre parei pra ter vários filhas feridas Pra que eu não vou viver até na noite Baby só me deixa um motivo pra não te esquecer pra sempre Entopecentes, hoje me deixam sofres Me estranho numa mente louca por esse mundo de ódio Cicatrizes, 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 cicatrizes Tchau, tchau. 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 Tchau.